No Dia Internacional para o Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, o governo lançou uma campanha de combate à violência doméstica e anunciou a ampliação do número de delegacias de atendimento à mulher. Uma vida marcada pela violência. Quando criança, essa mulher apanhava constantemente da mãe. Adulta, foi vítima de violência física, psicológica e financeira pelos companheiros. Ela defende a importância das mulheres denunciarem. O recado que eu deixo aqui para as vítimas é que elas abram a boca, vão atrás dos seus direitos, adquiram conhecimento. Ele é uma arma e quando você tem o conhecimento, ninguém te faz de besta mais, ninguém te derruba mais. O governo federal lançou uma campanha de combate à violência doméstica com a participação das cantoras Simone e Simária. Na música, elas destacam a importância das mulheres terem voz e denunciarem. No lançamento da campanha, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou a ampliação do número de delegacias de atendimento à mulher e a capacitação de mais profissionais para lidar com a questão. A partir de janeiro, preste atenção, todas as delegacias do Brasil também serão delegacias da mulher. Vamos capacitar todos os agentes de delegacias do Brasil, vamos capacitar todos os delegados. Nem que seja uma salinha pequenininha, todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Nós temos que criar meios para dissuadir os agressores, criar normas, leis que os façam sentir, que os façam cada vez mais se arrepender dos seus atos. Então, vamos lá.